Não, não, não mora com criança de 15 a 16 É tipo para um saldo de 400 a 60 no Bumba Não demora, acaba Isto é Os milimarca A tropa MV F de 12 DJ da Fox DJ do Mara Suculeta DJ da Fox, sabe? MV Ciné, badicha, me vicine Já me vicinei, agora o mundo está doce Já me vicinei, mano, já me vicinei Já me vicinei, agora o mundo está doce Con una vacuna, toda banda 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 Esse mundo agora está mudado Não esquece o país, achou que a vida chegou ao fim Tudo fica diferente Se quiser tudo na mesma hora F de 12 já está na hora Para vos mostrar o meu talento Na placa noturna estão aqui Os milimarca está doce Dessa vez a cena vai bater F de 12 já está de volta Para vos dar surra nesse mercado Com una citra já está consciente Todas elas são minhas Por isso aí chamam-me de piloto Voltei com a nova guerra Queres tentar mais? Não adianta te ter que ir no Vitor diferente Porque o sucesso nunca diz nunca Já me vicinei, badicha, me vicinei Já me vicinei, agora o mundo está doce Já me vicinei, mano, já me vicinei Já me vicinei, agora o mundo está doce Una vacuna, dodo bando da 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 Ninguém me fala, ninguém me estende Esse é o Kuduro da Nova Angola Antigamente era diferente F de 12 o vosso papoite No Kuduro também sou crack Com una citra já está consciente Muito cantam baboseira Por falta de consciência moral Esses putos não cantam nada Porque eu canto com a melodia Indica e verídica que te convém E eu vou se ver já na matins Deus protege tudo o que eu faço É mais um conselho pra juventude Pra ser ciente tem que ser canal Porque essa vida é pesquisada Essa dica vai pra você Se bates no peito eu sou agradecido A vida tem altos e baixos Detesto amigos falso Fazer juramento falso Mas no fundo todos me detestam O que eu fiz nunca foi malha Mas através do meu sucesso Invejando ficar furioso Deixa-me fazer o que eu faço Deus protege tudo o que eu faço Não é de mal Deus protege tudo o que eu faço 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 Amém Parei e analisei no Kuduro E eu sou comandante O divisor eu dividendo O resultado será consciente Assim no Kuduro já estou patente Se você me mete de volta e me mete Eu sou mestre do vosso médico Eu te trago a Fox A mim promover Ensinei produções Passei tenente Foi preciso conquistar no mar Esse é o fruto do bom trabalho Os cão isso tão gaziliano Porque voltei com dicas tribais Os cão Os cão isso tão gaziliano Porque voltei com dicas tribais Já me vicinei Badi já me vicinei Já me vicinei Agora o mundo ta danse Já me vicinei Já me vicinei Agora o mundo ta danse Uma vacuna Douta bandoda Uma vacuna Douta bandoda Uma vacuna Douta bandoda Uma vacuna Douta bandoda Não procures Pessoa perfeita Porque as pessoas perfeitas Não existem DJ H Foxy DJ do Mara E 112 Ele produções Puto chato Os milho e marca Aí o conto é pesado A boite não fura Segura Hoje não se paga Pesta Tchau 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 Tchau